Bom dia pessoal, saindo mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje pessoal vou mostrar aqui uma organização que eu fiz, né, acabei de fazer só para colocar minhas rodas do deserto nessa parte aqui, ó, para levar sol. Retirei algumas plantas, né, retirei aqui a minha pixória dali, ó, para colocar essa e o motivo pessoal de eu colocar elas aqui é porque elas estavam, né, embaixo da minha área, quando eu fiz minha área elas eram aqui e eu levei para lá, né, e lá só pega só a parte da tarde elas estavam levando umas 3 horas de sol, então para rosas do deserto é pouco, né, poucas horas de sol, porque as rosas do deserto para elas florirem, né, tem que levar bastante sol, né, nem tanto a do baçã é mais sol, né, o segredo da rosa do deserto é bastante sol. Essa daqui pessoal, ela estava lá também, ó, então eu resolvi trazer ela para aqui porque ela estava começando a formar botões florais, eu achei que ela alongou demais as galhas, ó, eu não acho muito bonita quando elas alongam as galhas assim, né, eu prefiro ela mais baixa, né, e ela, ó, está florindo bastante, né, o segredo da rosa do deserto tem que levar bastante sol, pessoal, para florir. E essas outras aqui, ó, elas estavam levando sol, só que não era o sol suficiente, né, então eu trouxe elas para aqui, essa daqui já é uma adulta, ó, mostra aqui, ó, o bulbo dela já é bem grande, né, o caldex dela, ó, então essa aqui já é uma adulta, eu fiz a poda nela o ano passado e ela soltou essas galhas aqui, ó, só que ela está só alongando as galhas, está bonita, né, pessoal, mas não está florindo, né, então eu trouxe ela para aqui, para elas começar a dar flor, né, e também, pessoal, aqui o tempo não está muito quente, né, teve uns dias de chuva, então elas não vão sentir muito sol, né, e também ela levava umas 3 horas de sol, tá, pessoal, então quando a rosa do deserto é cultivada na sombra, vocês têm que ir adaptando ela no sol, mas essas minhas aqui já levavam sol, então eu acho que elas não vão sentir, né, essa daqui eu fiz a poda e essa outra aqui, ó, tem vídeo aqui, tem vídeo no canal, né, quem quiser ver, sai na playlist e vê, tá, pessoal, quando eu fiz a poda dessa e dessa aqui e fiz o replante também das galhas, eu vou fazer em outro vídeo como estão as mudas que eu fiz pelas estaquias dessas rosas, tá, o deserto, essa daqui, pessoal, ela está linda, ó, ela está, com pouco tempo ela vai florir, né, porque essa daqui já deu bastante flor, e quando, quanto mais você poda, essa é a segunda poda dela, elas florescem, né, então essa daqui logo mais ela vai estar florida, ó, está linda, né, essa daqui ela só tinha uma galha, depois da poda ela soltou essa aqui e essa, essa daqui e essa outra aqui, pequenininha aqui, ó, menorzinha, mas também está linda, essa é uma vermelhinha claro, né, vermelho claro, essa aqui é rosa, essa daqui é vermelha forte, ó, essa daqui é uma nova, pessoal, eu comprei ela, era uma muda bem pequena, mas ela já está bem grande, ó, eu não fiz a poda nela ainda, porque eu estou esperando uma floração dela, né, e também, pessoal, eu comprei essa por amarela, né, ela é, eu tenho certeza que ela é diferente das outras, porque ela é roxinha, ó, embaixo das folhinhas, então ela é cor diferente, né, essas outras não é, ó, todas elas são clarinhas embaixo, ó, das folhinhas, já essa daqui, ó, ela tem essa cor, ou ela é uma amarela, né, pessoal, eu estou achando que ela vai ser ou uma amarela, ou uma cor forte, né, vamos ver, né, agora eu acho que ela vai florir, porque ela está bem viçosa, ó, está bonita, mas não floriu ainda, né, então, pessoal, eu tive que abrir um espaço aqui, né, para colocar elas, porque eu tenho bastante espaço aqui, só que parte de sol, só essa parte aqui, ó, essa parte aqui já está bem cheia de plantas, né, então, eu tive que retirar algumas dali, para colocar elas aqui, eu tenho outra também da cor branca, está ali na minha bancada, né, também depois eu vou estar trazendo ela para, ela para aqui, né, para juntar as outras, então, pessoal, uma dica que eu tenho para dar para vocês hoje, é, se vocês tiverem rosa do deserto e tiverem aquele local que mais pegue sol, vocês têm que colocar ela naquele local que bate mais sol, tá, pessoal, porque a rosa do deserto, ela não exige adubação, não, porque essas minhas aqui, eu só coloco pó de ovo, né, um pouco de cinza, carvão, borra de café, né, eu boto a borra do café para secar, e eu coloco no substrato, né, cavo um buraquinho assim, ó, ao redor, e coloco, isso daqui está cheio de carvão, pó de ovo, ó, é a adubação que eu faço e também, eu, quando ela está perto de florir, eu rego com a água da, da casca da banana, pessoal, tem vídeo aí no canal também, eu ensinando a fazer, né, o, o chá da casca da banana para estar colocando, tá, quem quiser ver, vai na playlist e ir para ver, tá, e é isso, pessoal, ó, então agora, né, eu vou ficar atualizando para vocês, para vocês verem, é, como elas vão ficar aqui, né, assim que ela começar a florir, eu espero que vocês curtam esse vídeo, quem não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber os novos vídeos, assim que for postado, deixe seus comentários, fiquem todos na paz de Cristo, tchau, pessoal.